Fala meu cachorreiro, seja muito bem-vindo a mais uma dica, e essa é uma dica fantástica, eu adoro falar sobre isso, isso é uma pergunta que vocês sempre me fazem, vocês sempre me perguntam, Rafa, por que os seus cachorros têm esses nomes? Vamos lá, uma coisa que a gente precisa ficar bem gravado aqui na nossa cabeça é o seguinte, eu recomendo sempre que os nossos cães tenham nomes que façam sentido às suas personalidades, eu vou contar o nome dos meus cães e eu vou explicar por que cada um tem esse nome, primeiro, a Scully, a Scully é um pastor australiano, e ela, desde que ela chegou para mim, eu já sabia que eu ia trabalhar com ela, que ela teria a função de ser um cão de faro, a Scully, ela é um dos personagens do Arquivo X, lembra lá da série do Arquivo X? A Scully, ela era uma das detetives, então o nome da Scully está linkado a isso, como ela ia trabalhar com faro, então faro detetive, etc e tal, por que a Cristal se chama Cristal? Porque a Cristal tem uma personalidade que ela é um Cristal, tipo assim, a qualquer momento ela pode ser quebrada, então ela tem que ser lidada com muito carinho, ela tem que ser lidada com muita calma, ela tem que ser lidada com muita tranquilidade, diferente do Mars, o que que é Mars? M-A-R-S, muita gente acha que é do Bruno Mars, mas não é por causa do Bruno Mars, gente, Mars de Cariosecos, seria o nome do deus das guerras, o Mars já é um cachorro que, tipo assim, ele poderia gerar muitas guerras, né? Então, quando ele veio para mim, pela sua forma de ser, eu falei, cara, esse cachorro pode ser um cachorro de guerra, sabe? Um cachorro que vai me dar alguns problemas em relação à guerra, mas graças a Deus isso não aconteceu e o nome é tão bom, tão forte, que super pegou e a gente adorou. Rafa, e o outro cachorro? O outro cachorro é o Amu, também é um pastor australiano, só que preto, o nome dele é Amunation, que significa munição. O Amu foi um cão que foi para o cânio central aqui da Polícia Militar em São Paulo, que ele seria destinado a fazer a detecção de munições, tá? De munições, de explosivo e tudo mais. Só que, infelizmente, ele não foi aprovado e aí ele veio para mim. Entendem o que eu falei? Tudo tem um porquê? Todos os nomes dos meus cães, eles têm um porquê? Então, a minha recomendação para você que está com um filhote ou que está com um cachorro ou que vai pegar um cachorro é que você pense em algumas coisas. Primeiro, a particularidade do seu cão, o perfil do seu cachorro, então respeite esse perfil do seu cão e ache um nome que seja parecido com o dele. Uma outra coisa que pode ser muito legal para você, você aí que é fissurado em Netflix, em séries e tudo mais, gente, escolhe uma série que você gosta e coloca o nome desse personagem no nome do seu cachorro. Não precisa ser fissurado em séries. Tem gente que é fissurado em quadrinhos, tem gente que é fissurado em super-heróis, tem gente que é fissurado em deuses da mitologia, né? Então, você pode buscar um nicho do que você gosta, de algo que você goste bastante e aí você coloca o nome desse nicho em algum dos seus cães. Bom, se você quer um conteúdo diferenciado, um conteúdo para quem está realmente afim de aprender, de entender coisas novas, conteúdo exclusivo para vocês, uma baita aula, aqui embaixo, lá na descrição desse vídeo tem um link, você vai se inscrever para receber esse conteúdo, um link exclusivo, tá bom? Então, curte aqui esse vídeo, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal para receber todas as dicas que eu passo diariamente e não esquece de ligar o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo, ele badalar aí na sua timeline, beleza? Outra coisa, escreve para mim nos comentários o nome do seu cachorro e o porquê que ele tem esse nome. Se quiser me acompanhar nas mídias sociais, no Facebook e no Instagram e ver o meu dia a dia, como é que é a minha vida, como é que é o meu dia a dia com os meus cães, aqui na minha casa, você vai fazer o seguinte, você vai entrar lá no Instagram, você vai colocar rafaaleixo.doglion e vai me seguir tanto no Instagram quanto no Facebook, beleza? A gente se vê então num próximo vídeo e numa próxima dica.